e eu vim ter hoje hoje a sua principal fonte de dinheiro é o YouTube você se financia pelo YouTube pelo curso que você tem também né sim 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 essas coisas aí e a principal fonte de renda, são os dividendos da Itaúsa e do Banco do Rio, que não tem. Que não tem. Não tem os dividendos? A Sunnepark paga uma vez a cada 5 anos. Mas a Itaúsa ela deu bonificação também. Você recebeu bonificação da Itaúsa. Nem percebi. Você recebeu. A cada 10 ações que você tinha, ela te deu uma. Você pode entrar que você tem uma ação a mais dela aí. E a cada 10. Mas não baixou o... Valor nada, não. A cada 10 ações você ganhou uma. E fora os dividendos ainda. Como é que continua mostrando que o meu dinheiro tá negativo lá? É que as ações caiu, né? Tudo, né? Mesmo você ganhando... O que adianta ela dar a ação e a ação cair? Não serve pra nada. Pega de volta esse presente aí e devolve o meu dinheiro que eu investi o cacete. Já comprei faz tempo essa porcariada aí. Quem que gosta dessas Itaúsa? O Charles. O Charles é um Itaúseiro. Acabou de... Cara, ele de vez em quando ele... Nossa, ele é uma alegria. Ele fala que ele gosta de Itaúsa abaixo de nove, né? É. Que ele fala. Tá comprando Itaúsa aí, ó. Ele gosta de Itaúsa, o Charles. Não, eu gosto do Charles, mas não gosto quando ele fala que a Itaúsa... E que gosta de Itaúsa. É boa, é. Eu não gosto de quem fala. Cara, eu tenho tudo que é porcaria aí. É fundo imobiliário. É... Não gosto, tá? Mas o fundo imobiliário... Bitcoin. Vamos falar de Bitcoin. Bitcoin. Tem até aqui, ó. Ó, eu até recebi. Bitcoin é mais frágil que os jovens de hoje em dia. Bitcoin é uma porcaria gigantesca. só cai também. Nunca vi subir. Você comprou quanto em Bitcoin? Dinheiro? Tem até no aplicativo? Ah, eu não vou falar quanto. Mas eu comprei bastante, tá? Mais de um Bitcoin? É que eu comprei um monte de... Fecal Coins. Sabe o que é? Fecal Coins. Fecal Coins. Eu comprei um monte. Aí deve ter uma, duas... Sei lá. Eu devo ter comprado duas Bitcoin e agora eu tenho 0,3. É assim, né? Acabou perdendo muito. Quem foi que te indicou Bitcoin? Ah, eu via todo mundo falando. Eu falei, deixa eu comprar essa Fezes aqui. A coisa mais picareta que eu vi até hoje é a... NFT. NFT? É isso? Isso. NFT. Você compra uma imagem aqui. Eu tenho NFT do Tubacass, você compra. Nossa, mas que negócio picareta. Inclusive eu tô vendendo algumas, se você quiser comprar. Tô vendendo algumas NFT. Eu troco por uma ação da loja dos americanos. Puta que pariu. Esse NFT aí é... Não sei. Acho que não vai... Não vai pro lugar nenhum. É que você é... A Bitcoin, mas vamos falar da Bitcoin, vai. Bitcoin é... Fala sério aqui. É... Eu não sei se a Bitcoin vai virar moda. Você acha que não? Eu acho que ela vai voltar a subir. Não, eu espero que ela funcione. Porque... Quando a gente vê o dólar subindo e o real caindo dá um desespero muito grande, né? Mostra que a fragilidade do... Do sistema, né? E dizem que a Bitcoin é justamente pra isso, né? Pra você não perder dinheiro tendo uma moeda local. É que na verdade, né? Vamos voltar um pouquinho, igual. O real, o dólar e várias outras moedas são moedas fiduciárias, né? Que vem da fé que o seu povo tem na moeda. Acho que todas, né? Então, é. Então você mora aqui no Brasil, aqui e você tem a fé que o seu real vale o real. Vale, sei lá, 0... 0,20 de dólar e tal. E você acha, mas se o governo realmente aí precisar pagar o... Pegar o dinheiro de todo mundo, será que esse dinheiro existe? Então, cara... Porque muitas pessoas falam que, tipo, hoje em dia não tem mais lastro, né? Antigamente era lastreado com o ouro, vai. A quantidade que tinha nos governos era a quantidade... A quantidade de ouro que tinha, que os governos tinham, era a quantidade de moeda que eles tinham. Sim, a moeda tinha um metal precioso... Tinha um metal precioso como lastro. Sim. E chegou um determinado momento no mundo que esse lastro perdeu. Tanto que todas as economias hoje em dia, se você for ver, elas não têm lastros. Então, se você for ver até o dólar mesmo, se você for ver, não tem o lastro. Tanto que imprimiu, não sei quanto, um bilhão de dólar. E por que o dólar ainda continua alto? Então, mas a Bitcoin também, os caras imprimem... Não, a Bitcoin... Imprime o que ele quiser. A Bitcoin, ela tem o máximo de 21 milhões de unidades do Bitcoin. Não passa disso. Então, se você... E quem que confere? Quem que confere? Não, tem um programa, tem um programa, ela é baseada num programa que só vai imprimir 21 milhões. A partir disso daí não tem mais nada. Então, mas... Mas é igual a casa da moeda. A casa da moeda, ela... Ela... Ela imprime o que ela quer. Mas então, no sistema... Ela não fala isso, mas ela imprime. Vamos supor que você é presidente do Brasil. Você tem um... A máquina de fazer dinheiro, uma máquina de fazer dinheiro que é a casa da moeda. Você não vai imprimir? É que aí vai gerar a inflação, né? Mas quem vai saber que você está imprimindo? Ninguém vai saber. Você aperta um botão lá, imprime um monte de nota com o mesmo número de série e joga no mercado. E aí? Aí... Se você fizer isso daí não tem como saber. Você conhece alguém que fica conferindo se o número de série... Ah, ó, por exemplo, ó. Eu nunca conheci um cara que ele pega... A nota. A nota de 50 reais, ó. Ah, 7,9... 31, 8, 2, 6, 7, 9, 3. Vamos procurar outro igual. Eu nunca ouvi um cara procurando. Se o governo fazer isso daí é ilegal, né? Então, eu não sei. Eu não sei. É ilegal, pô. É ilegal. Mas quem vigia o vigia? Então... Não dá pra saber. Não dá pra saber quem vigia o vigia. Por isso que o Bitcoin é tão defendido. Porque você só pode ter 21 milhões de unidades e não vai ter mais nada disso. O próprio sistema confere do Bitcoin. Isso daí. E fora os que já perderam. todo o sistema é corrompível? Porque ele tá 12 anos rodando, né? Eu não sou um defensor absoluto do Bitcoin, não. Mas eu vou fazer aqui a... A... Defender ele. Ele tá 12 anos, né? Ele é 2008. Então, há 12, 13 anos rodando aí. E nunca nenhum hacker conseguiu invadir o sistema do Bitcoin. mesmo com todas as quedas de... Sei lá. Quedas que eu falo é... É parte da China desabilitando ali mineradores e outras eles não conseguem... Eles não conseguiram invadir. Então, eu vou fazer aqui.